Música Cercado por serras e vales, um pequeno município de colonização alemã inaugura uma nova concepção de escola pública no estado. Vesfalha, no Vale do Taquari, abriu as portas para um novo mundo. Rompe com aquela ideia tradicional de uma escola com sala de aula, secretaria, sala do diretor e muitos alunos. Não, é muitos alunos, mas com toda a infraestrutura para que a escola seja um ambiente alegre, bonito, estético, onde as pessoas se sintam bem e onde tenham todos os recursos para que elas construam conhecimento. É a primeira escola da rede pública estadual a ser contemplada pelo plano de necessidades de obras. Através do PNO, foi construído um prédio com três salas de aula. laboratórios de informática e ciências, água quente e fria e sistema wireless. O custo do investimento foi de um milhão e trezentos mil reais. Uma nova época, uma nova era. Com certeza os alunos vão aproveitar bastante e vão sair assim com uma formação bem melhor. Outras 130 escolas, as maiores da rede pública, também vão ser beneficiadas pelo PNO. Os 115 alunos que antes estudavam num prédio que tinha vários problemas estruturais, agora vão ter aulas num prédio novo e diferenciado. Uma realidade que superou as expectativas das alunas Alana Schillieck e Amanda von Millen. Nós nem conhecia um laboratório, assim, nós nunca estudamos num laboratório, assim, de ciências, assim, e também tem auditório lá, bem colorido, alegre, com bastante espaço, assim, no interior, assim, fora também. A gente tem um lugar muito amplo, com bastante iluminação natural, né, bastante janelas. Temos a biblioteca, que antes era junto com a sala dos professores. Temos a biblioteca, que antes era junto com a sala dos professores.